Esse carro dá pau em todo mundo, velho! Eu não sei se é o mais coisa insana, mas é um dos mais engraçados saídas de eventos da história, velho! Rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal, com aquela saída de eventos maravilhosa que vocês adoram E esse tetrapléstico mais sexy do mundo está aqui gravando pra vocês e aconteceu algumas coisas bem sérias, rapaziada! Teve um carro aí que dá pau em todo mundo, teve um carro maré que abriu a porta no meio da curva Teve dois Opalas, uma Caravan e um Chevette que acabaram escorregando no óleo ali Mas a gente limpou antes de acontecer um acidente e graças a Deus não aconteceu nada Mas é fora, até é perigoso né, esse carro tração traseira sair em curvinha assim quando tá com óleo acaba escorregando Mas tamo junto, pra todos que aceleraram não precisa, a gente tá aqui pra gravar os carros desfilando E é isso aí, tamo junto rapaziada e bora pro vídeo! E aí, tchau! E aí, tchau! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esquetou o motor, ele deu uma volta no quarteirão, tá aqui de novo. Agora tá quente, hein? Agora tá quente. Quero ver o bolacão voar agora. Tem dois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um prisma com Parkinson, a maré que não estoura e um Vectra GNT dando pipoco na orelha. Você pegou na imagem? Acho que eu consegui pegar, eu não sei. Ô, papo, ô, papo, porra, viado. Tá c****? Ah, tá balançando aí. Tá balançando aí. Tá balançando aí. Que f*** é essa aí, viado? Esse carro dá pau em todo mundo, véi. Esse maluco vai vender esse carro e vai comprar um Mini Cooper, certeza. Nossa, mano. Puta, ô. Pega lá, barbara. Ah, nem f*** é, barbara. Pega lá, barbara. Não vou pegar, não vou pegar. Vai lá, pega. Vem pegar. Olha lá o Pinto Magia. Foi na primeira vez que eu fico feliz de não mexer o dedo, véi. Não, vou fazer um mutirão aí, ó. Olha os caras do outro lado. Olha lá, olha lá. Eita, velho. Isso, agora. Isso, lampe os dedos agora, vai. É um braço. Bora. Nossa, velho. Esse é o chupa e engole. É o chupa e engole. Nossa, velho. É a virada tudo por sua. Tudo por sua semit, pôr, pôr, pôr. Toma um time Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rapaziada, não esquece, aqui é uma avenida, é perigoso passar do limite da via. A gente não aprova isso, ok? Não pode. É perigoso. Atenção, só um minuto, um momento, vamos apreciar a beleza desse carro. É perigoso. 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 Dezoito caneco indo embora. É perigoso. 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 Ae! O cara parou mesmo Tem olho na pista ali Eu vou fazer isso quando chegar em casa Tem olho na pista ali Caramba, ele sem querer derrapou ali Ainda bem que o cara sabia dirigir Ele segurou bem Ele rodou ali, mas graças a Deus Ele corrigiu Saiu de boa Isso é um perigo né galera Não faça isso em casa Em casa não Não faça isso em casa mesmo Rapaziada, vocês viram que perigo Chevette rodou na pista ali Aqui velho Ele foi sair normal de boa Acabou rodando Tem óleo lá? Tem óleo? Tem óleo? Perigoso da porra O cara pilota bem Graças a Deus que perigo Na moral Vou até avisar a galera ali que tem óleo Pra não ter mais isso acontecer de novo Que é perigoso pra caramba Aê Tá conjuntivite? Tá meio 4 e 20 Esse farol aqui ó Tá ficando mais longe com esse Já Alô cachorro Tá ficando mais Tchau 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 Poxa, que porra! Era um busque aquela porra! Mano, parecia um hunda, velho! Caralho, o bagulho abriu a porta, tio! É igualzinho os buscas, cara, igualzinho os buscas, todo buscas. Caralho, o bagulho! Será que raspa? Será que é turbo? Opa! 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 Viva! Poxa! Transcrição e Legendas Pedro Negri